Você sabe o que é a trança base e para que ela serve? Não? Ou já tem uma noção? Você quer ter certeza para que fazer uma trança base? Como fazer do jeito certo? Então, continue assistindo esse vídeo. Antes, meu nome é Rosiane Matos, eu sou transista aqui do Afrobox. E eu vou mostrar para você como fazer uma trança base mais firme e qual o jeito certo de executá-la e para que serve. Bom, a trança base nada mais é do que uma trancinha com o próprio cabelo do cliente, né? Para poder fazer as box braids e também twists e deixar eles mais firmes. Normalmente, é usado em quem tem o cabelo mais fino para poder dar uma sustentação maior para esse cabelo não arrebentar e não ser prejudicado. E também para quem está em transição capilar, eu indico muito fazer a trança base. A forma correta é você sempre fazer firme, como se estivesse trançando normal ou para fora ou para dentro. O importante é que ela seja firme, mas não apertada. Porque depois que a gente for colocar esse cabelo do cliente aí, aí ela vai dar uma apertadinha, né? E pode ser que se já fizer muito apertada, o cliente não vai aguentar, vai ficar machucando um pouco do couro. Você separa três mechinhas e com o seu dedo indicador e polegar, vai sempre firmando uma debaixo da outra, sempre deixando bem firminha na hora de trançar, para o cabelo também não ficar abrindo e não escorregar. Se for um cabelo muito fino ou muito liso, você pode usar no finalzinho, nas pontas, um lastex. Mas se o cabelo for fino, mas for um cacheado, ele aderir bem à trança, não tem necessidade de colocar o lastex, é só você trançar quase até o finalzinho, que já vai ser necessário. Se for um cabelo longo e tiver as pontas lisas, é legal que seja até o final, sim. Se você conseguir fazer até o final, pelo menos, assim, até o final ou quase até o final, já é importante amarrar o lastex. Mas se o cabelo for um cabelo crespo ou cacheado e aderir bem à trança, não precisa ir até o finalzinho e nem precisa também colocar o lastex. Eu indico colocar o lastex só para pontas lisas de química ou trança lisa também natural. Trança lisa não, cabelo liso, né? Daí você vai separar, fazer divisão, como você tem de costume já fazer. Se você não sabe como dividir, eu vou deixar dois vídeos aqui embaixo na descrição desse vídeo para que você possa aprender a dividir melhor a sua trança. E após a divisão, vai separar as três perninhas e começar a trançar sem ser apertado, porém firme. E para deixar firme, sempre colocar aí, usar o polegar e o indicador para firmar essa trança, deixar ela bem firmezinha. Você pode usar também o auxílio de uma pomada. Não precisa lambrecar de pomada, mas é só para deixá-la mais alinhada e mais bonitinha também. E depois você vai, com a agulha de crochet braid, passar o jumbo, começar a trançar ou twistar, maratona em nossos vídeos, que tem outros tipos de tranças, né? Trança com trança base e twists também com trança base que você pode se inspirar para fazer. Aqui eu vou explicar só mesmo o objetivo e como fazer a trança base, mas tem outros vídeos mostrando o processo também de como trançar ou tu estar utilizando essa técnica. Eu acho muito boa, principalmente para quem não tem muita firmeza na hora de começar a trançar, tem aquela insegurança que vai escorregar. é uma ótima saída para que isso não aconteça e você, assim, vai levar um tempinho mais para fazer, porém, é uma segurança maior também. Então, vamos recapitular. A trança base serve para cabelos finos, que vão receber aí uma box braids ou twists, e também para te auxiliar a deixar essa raiz mais firme. Além também, gente, de ajudar muito na camuflagem. Vamos aqui ser sinceros que uma trança base também é muito prática na hora de camuflar. Ela ajuda bastante a quem tem essa dificuldade. Esse é o vídeo que eu preparei para você hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, curta esse vídeo, deixa aqui no comentário de onde você está vendo, que eu adoro ver de onde vocês são. Deixa seu like para poder me ajudar e ajudar também o YouTube a te indicar mais vídeos como este aqui da plataforma, tá bom? Faça a trança base aí na sua casa se você tem dificuldade em começar firme ou se o cabelo do seu cliente ou até mesmo se o seu próprio cabelo for fino, né? Você vai estar ajudando ele a se sustentar. Olha como é que fica, olha. Não está apertado, está uma trança firme, porém não apertado. Obrigada para você que assistiu até aqui, no final desse vídeo. E até o próximo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho